Chegou então o momento de analisarmos o ACBR Sintegra, tá? Então eu vou aqui na minha pasta do ACBR, dentro de fontes, eu tenho aqui o ACBR Sintegra. Tenho aqui um arquivo chamado ACBR Sintegra.pass, é esse arquivo que eu vou abrir aqui para análise. Então veja, esse arquivo ele começa, é uma Unity, né, que tem várias classes, e as classes elas são exatamente os registros, tá? Eu tenho então o registro 10, eu tenho aqui os campos daquele registro, né, CNPJ, código do convênio, finalidade do arquivo, razão social, telefone, estado. E aqui eu tenho os GETSets, né, as minhas properties em relação a esse registro aí, tá? Logo depois eu tenho o registro 11, né, são os dois primeiros registros do arquivo do Sintegra. E aí aparece aqui um registro 88SC. Vamos abrir novamente o nosso manual. Manual do convênio 5795. E vamos procurar por esse registro 88SC, tá? Aí está o manual, o registro é o 88. Registro tipo 10, é o primeiro, né? Registro tipo 85, são as informações de exportações. E o 88 não existe, tá? Não existe aqui neste manual o registro 88, muito menos 88SC. Vamos procurar então na internet. Por registro 88SC relacionado ao Sintegra, tá? Então eu estou aqui numa página do Mato Grosso do Sul, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento lá do estado do Mato Grosso do Sul. Vamos procurar então pelo 88SC. Registro tipo 10. Olha só o registro tipo 88, olha. Informações para controles de incentivo fiscal. Tá, então eu tenho aqui 88 entradas. Tenho 88 saídas. Tenho 88 ST. Tá, mas o que será que é o EC? 88 SC não aparece aqui, né? Provavelmente se você ler um pouco mais o texto lá, deve aparecer alguma coisa. Vamos procurar por algo mais concreto. 88 SC, 88 SF, a gente tem que descobrir o que é que significam essas siglas aí, né? Aqui também não aparece. o registro 88 não tem né que também é do padrão então enfim você vai ter que procurar o que é que significa esse registro 88 se tá e olha só e esse registro pelo que nós podemos observar aqui ele é para os contribuintes apenas do mato grosso do sul ok então aqui no arquivo do acbr nós temos a presença desse 88 s e nós temos aqui os dados do contabilista então são informações sobre o contabilista o crc o cpf o e-mail o nome do telefone dele temos 88 sf a informação sobre a empresa temos 88c e aqui a classe de objetos temos 88d 88 e 88t tá então foi criado esse registro esse registro 88 e vários sobre sobre registros no caso aí tá provavelmente todos esses registros 88 sejam exigidos apenas nas faz do mato grosso do sul isso vai ficar para você pesquisar para você descobrir ok chegamos então registro 54 esse nós já conhecemos né o registro 54 ele aparece normalmente no manual registro 55 também tá e aí vem todos os registros aqui 75 77 veja que primeiro ele cria ele cria uma classe de registro no singular né para você instanciar cada registro aí depois ele cria uma classe de registros ok é nessa classe que nós vamos criar nossa lista de objetos tá 50 53 70 71 60 a 60 d 60 r 61 61 r 85 86 88 é um 88 sp 02 tá então tem vários registro tem vários registros a mais como a gente tinha comentado nas aulas anteriores dependendo aí da sua unidade de federação daí nós temos aqui a classe do componente que é o próprio acbr se integra com todos os registros ok e a partir daí a partir daí nós podemos observar os métodos que estão disponíveis na geral registro 10 geral registro 11 50 cada um dos registros serão então gerados a partir deste componente né o 60 m ele vai receber aqui um registro 60 m e o registro e exatamente ele recebe um registro 60 m 60 a recebe um registro 60 a e assim por diante tá tem mais alguns métodos os métodos aqui de ordenação o construtor o destrutor e aí vem os métodos de construção mesmo do arquivo ok se você fosse criar do zero uma rotina para gerar os arquivos do sintegra no final das contas você teria feito isso daqui é isso que o acbr e os idealizadores e as pessoas que contribuem com acbr fizeram aqui no início do arquivo nós podemos ver que algumas pessoas contribuem com o projeto e o que cada um deles fez tá então no final das contas nós faríamos isso aqui então para que reinventar a roda né por isso nós vamos usar o acbr para fazer a geração do nosso arquivo do sintegra tá vamos apenas abrir aqui o delph e criar um projeto novo e observar como é esse componente do sintegra vou procurar aqui por sintegra aqui está acbr sintegra observe que ele tem poucas propriedades né ele tem aqui o nome do arquivo tem algumas propriedades booleanas que são aqueles registros a mais lá lá você vai informar 88c vai informar 88ean vai informar 88sme aí você verifica que a cada um desses aí né informa sapimg isso que deve ser alguma coisa específica de minas gerais pela sigla aqui tá então provavelmente você já está marcando isso daqui né certamente a marcando ele já vai gerar esse registro para você tá aí vem o nome do componente que você tá usando a versão a versão do validador né você pode apontar aqui tá e é isso né eventos ele tem algum não tem evento nenhum nós vamos trabalhar mais a nível de código mesmo com esse componente tá nós vamos instanciar as classes de cada um dos registros passar as informações para esses registros e depois pedir para o acbr sintegra gerar para gente o arquivo do sintegra tranquilo